E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a nossa promissão aqui no Genshin Impact Pra mostrar pra vocês como que faz todos os puzzles de pintura mecânica Exatamente, se a gente vem aqui, mano, no duelo das invocações, vem aqui, mano, depois, tá? Pintura mecânica, né? Que é onde o pessoal tá com mais dúvida pra fazer, beleza? No primeiro vídeo aqui, mano, eu já fiz todos esses dois aqui, ó Eu fiz esses dois aqui, mano, de monsters, só pra demonstrar pra vocês, tá? E agora, galera, isso eu vou tá fazendo todos, exatamente, mano Esses dois últimos aqui eu vou tá fazendo lá na Ásia, beleza? Mas lembrando que é a mesma coisa, tá? Então vou ensinar pra vocês aqui como que faz todos, tá? Eu tava esperando disponibilizar, né, velho, pra eu tá gravando pra vocês aqui, beleza? Então a localização aqui, galera, que ele manda pra gente vir, né, velho, é bem aqui em Liyue, tá? Se você tá na segunda parte, se já fez a primeira, ele vai tá disponibilizando essa segunda parte aqui, mano, de Liyue A gente pode ver aqui, mano, as duas pinturas mecânicas A primeira, claramente, vai ser o Liyue 1, tá, mano? Você pode tá vendo aqui, ó, por aqui, beleza? Liyue 1, beleza? Então vamos embora Beleza, galera, mano? Diferente da primeira parte Nessa parte aqui a gente pode tá girando, ok? Como vocês podem ver, a gente pode tá girando A gente vai tá deixando essa terceira plataforma Dessa forma aqui O do 3 e o 4 virado pra cá, beleza? Depois a gente vai tá virando essa primeira plataforma Pra cá, beleza? Como vocês podem ver, a gente vai tá deixando exatamente assim Aí aqui, mano, no primeiro pino Você vai colocar uma peça pequena, beleza? Aqui você vai colocar uma peça média Aqui outra peça média E aqui, galera, a gente vai tá colocando uma peça grande, beleza? Dessa forma, a gente vai tá completando a primeira parte de Liyue Como vocês podem ver, a gente vai tá liberando aí a pintura, beleza? Então, bem, bem interessante, tá? E agora, a segunda parte de Liyue A segunda parte de Liyue, galera A gente vai clicar aqui, mano, nessa terceira parte A gente vai tá virando pra cá, beleza? A segunda parte a gente vai tá deixando aqui mesmo, beleza? A primeira parte aqui também Então vai ficar dessa forma aqui Mas a gente vai colocar aqui no segundo pino Uma engrenagem média Aqui, nessa terceira parte aqui Nessa segunda parte, no terceiro pino A gente vai colocar uma engrenagem grande E aqui, outra grande, né? Então vai ficar dessa forma, beleza? E aí é só vocês copiarem aí Beleza, galera? Pronto Finalizamos aqui, mano, o Liyue, tá? A gente é duas fases, mano, por área, tá? Então a gente vai vir aqui, beleza? Nas engrenagens E liberar aqui, ó No caso, pegar as nossas gemas, tá? E agora aí pra Inazuma Exatamente, mano Inazuma Agora a gente vai avançar o desafio Tá bem nessa parte aqui, mano, do Ritou, beleza? Na ilha Ritou, ok? Então a gente vai tá se teletransportando Tá? Vamos embora Então, beleza, mano Chegamos aqui, como vocês podem ver Agora, galera, a gente vai fazer o Inazuma 1, tá? Como vocês podem ver, vamos lá Simbora Tá, galera, mano Vamos lá Como vocês podem ver, a gente vai ter aqui Essas duas partes aqui A gente vai tá trocando, beleza? Então a gente vai clicar aqui Vai deixar esses três pinos que tava aqui em cima Aqui embaixo Já nessa segunda superfície aqui A gente vai tá girando Até ele ficar nessa posição aqui Exatamente A partir daqui, galera Vocês já podem começar a colocar A gente vai colocar uma engrenagem gigante aqui Outra engrenagem gigante aqui E duas médias aqui, né? Ó, vamos lá Duas médias aqui, ok? Então vai ser dessa forma que você vai tá fazendo, beleza? Então, beleza, mano Terminamos aqui a Inazuma 1, tá? Vamos ser... Simbora pra Inazuma 2, tá? Vamos lá, vamos lá Tá, essa superfí... Ah, essa primeira superfície aqui A gente vai tá colocando dessa forma aqui Girando ela pra essa forma aqui Beleza? Essa segunda superfície aqui A gente vai tá colocando dessa forma aqui Beleza? Já a terceira superfície A gente vai tá colocando dessa forma aqui Aí, já no primeiro pino, galera Na verdade, no primeiro pino A gente pula e coloca um médio aqui, tá? Uma engrenagem média Coloca uma gigante aqui Como vocês podem ver Já tá bem da hora, tá ligado? A gente coloca outra gigante aqui E outra média aqui, beleza? Então, vai ficar dessa forma aqui Realmente, mano, bem facinho, né? Como vocês podem ver, ok? E, beleza, mano Terminamos em Inazuma Ok, gente? E agora a gente vai tá pegando A nossa gemas, tá? Pegando aqui, mano A nossa gemas do 5 e do 6, beleza? Agora a gente vai tá indo Pra Sumero, né? Provavelmente é essa parte aqui Então, vamos embora Que eu vou entrar na conta da Asa Que ele lá já tá liberado Só pela brincadeira Eu vou tá dando tiro aqui, mano Na Yoimiya Vamos embora Vamos ver se vai vir alguma coisa Veio o roxinho, mano Vamos ver Ah, pelo amor de Deus Xungu, cara Beleza, galera Então, vamos lá Como você pode ver, ó É, movimento, né? Mecânica Pintura mecânica Beleza? De Sumero tem A1 e A2, tá? Então, vamos lá Teleportar É bem aqui Como você pode ver E eu não tenho teleporte Beleza, galera, mano Chegamos aqui Como vocês podem ver, tá? Vamos lá, então Fazer o Inazuma Ah, no caso Sumero 1 Então, galera Estamos aqui, mano No Sumero 1 Então, vamos embora A primeira coisa Que a gente vai fazer, galera É trocar a primeira plataforma Beleza? Ó, a primeira plataforma Pela a segunda, tá? Depois disso daqui, mano A gente vai tá trocando A segunda Ah, a segunda plataforma Beleza? Calma A segunda plataforma Pela terceira Exatamente assim, tá? Aqui no ponto 5 A gente vai colocar Uma engrenagem gigante Aqui no ponto 4 A gente vai colocar Uma engrenagem pequena Outra pequena Beleza? E outra grande Aqui Mano, sério Eu fiz de cabeça Tipo Eu nem tinha feito ainda Porque eu tô na Ásia Beleza? Mas vai ser Dessa forma que você Vai tá fazendo Tá? Bem facinho, né? Então, é isso Beleza? Então, pronto Ó, como você pode ver Ok? Terminamos aqui, mano A pintura mecânica 1 Tá? E agora vamos pra Pintura mecânica 2 Tá? Ó, galera Sempre quando tiver Um pino em cima Entendeu? A gente precisa trocar Tá? Nesse caso A gente vai tá trocando A superfície 2 Na 3 Beleza? E aí A gente vai tá trocando A superfície 1 Na 3 Ali em cima Tá? Então, beleza Dessa forma A gente vai tá colocando Uma engrenagem pequena aqui Beleza? Uma engrenagem grande aqui Uma média Uma grande Beleza? E pronto, mano Não, não, não Eu sou muito bom Nisso daqui Tá ligado, velho? E é isso Como você pode ver Terminamos aí Tá? As pinturas mecânicas Beleza? Então foi Foram todas essas aí Foi realmente bem fácil Mano Eu sou, tipo Profissional Em fazer isso daqui Tipo Eu sou muito bom Tá ligado? Eu posso falar que eu sou bom Porque eu sou muito bom Entendeu? Então É isso, mano Ó Terminamos aqui Todas Tá, gente? Terminamos todas Beleza? Então Pra quem aí, mano Quiser É... Eu tô marcando, mano Assim, no vídeo aí Cada uma área Beleza? Então É isso, mano Deixa muito like Se inscreve no canal Porque é realmente muito importante Tá? E é isso, gente Lembrou, mano Que eu posto todas as dificuldades De vocês aqui Beleza? Oxi Oxi Caraca Que loucura, mano Aí Mico Ela solta raio aqui E ela toma, mano Tipo Porque fica Tendo água eletrocutada ali, velho Mas beleza É isso Deixa muito like Se inscreve no canal Até pra vocês Valeu Eu sou a Lose Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança